E aí jovens, firmeza? Começando aqui mais um vídeo review no canal Asgard Games, eu sou AJ Spawn, você já me conhece, quem não me conhece, prazer, sou AJ Spawn. E esse é o jogo que eu trago pra vocês, mais um review, They Are Billions, um jogo bastante interessante, um RTS, um conceito bastante antigo de jogos aí, muitos de vocês não conhecem, provavelmente não conhecem, mas são influenciados por derivações de jogos, desse jogo até hoje, tá? RTS é Real Time Strategy, que jogo é, que tipo de jogo é esse? Warcraft, Age of Empires e muitos outros, e como eu falei, vocês podem nunca nem ter jogado esse estilo de jogo, mas hoje em dia vocês conhecem League of Legends, conhece Dota, conhece o que for jogos MOBA, né, Pokémon Unite e tal, esse gênero, o gênero MOBA em si, ele foi construído, né, foi criado lá no Dota, o Dota 1, né, que foi feito em cima, no editor, né, que tinha dentro do Warcraft 3, que é um RTS, tem o Warcraft 1, Warcraft 2, tem o Age of Pirates 1, 2, 3, o 4 que lançou recentemente, e tem muitos mais outros RTS, eu já trouxe outros aqui, Age of Mythology também, que é um muito bom, Rise of Nations, que é um jogo muito bom, que eu vou trazer um review pra vocês também, que é um jogo que eu joguei muito, né, na minha adolescência aí, adolescência não, acho que já tava adulto já, mas o jogo é um gênero de estratégia, tá, como eu falei, é um gênero bastante antigo, mas é um gênero que existe até hoje, esse jogo aqui é desse gênero, e ele traz uma outra pegada, tá, esses jogos RTS, eles costumam ser difíceis, esse jogo em específico, ele também é difícil, mas ele é difícil de um outro jeito, normalmente nos jogos RTS, você é um humano, você é um Warcraft, você é de uma vila de magos, você é algo medieval, costuma ser medieval, eu já filmo Paris, né, tem aquela pegada também mais medieval, normalmente é medieval, tem um Starcraft também, que eu já tava até esquecendo também, que é futurista, né, você é de um grupo de colonizadores, Warhammer, outro jogo também RTS que eu já trouxe aqui pro canal, é, você é de um grupo, né, de uma facção, e você tem que construir uma base, manter uma base contra uma outra facção, só que nesse jogo ele tem um conceito aí que você já conhece, que é nós contra zumbis, né, é um jogo onde o mundo foi dominado por zumbis, como vários outros jogos que você vê por aí, só que esse aqui é um RTS, você, até então, eu nunca tinha visto um RTS, se vocês conhecerem, por favor, também me avisem, tá, que eu gosto desse gênero pra caramba, esse gênero aqui, ele tá na minha raiz, tá, porque RTS também, é, ele por debaixo do RTS, né, ele vem de jogos RPGs, ele é derivado também do gênero RPG, né, e, né, você já sabe que eu gosto pra caramba, e nesse caso aqui é você contra os zumbis, só que ele tem algumas diferenças, tá, é, eu vou mostrando, eu vou fazer, tentar fazer pelo menos duas fases aqui com vocês, tá, é, eu vou editar, tentar editar pra ficar o vídeo mais curto, porque RTS também é um jogo, um gênero também que é um pouco mais lento, né, é, demora um pouquinho para as missões dele, mas esse aqui, ele tem uma diferença, a dificuldade dele é grande, e as dificuldades são diferentes de outro RTS, normalmente no outro RTS, é, se você demorar muito pra construir sua base, pra manter seu exército e tal, os inimigos conseguem manter o exército deles e te destrói, nesse aqui é diferente, o lance dele é que você sempre tem, é, pelo menos, é, você tem três tipos de missões, tá, pelo menos até onde eu joguei nesse jogo, tem três tipos de missões, um tipo de missão é o, 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 o real time strategy normal, né, que você mantém uma base, e, mas só que tem umas diferenças que, você tem uma, uma, você tem que criar uma base suficientemente forte pra aguentar uma horda de zumbis que tá chegando, tá, então, assim, basicamente você tem que montar uma cidade, deixar ela poderosa, montar defesas, pra ela conseguir proteger a, a um, uma horda que vai vir em alguns dias, tá, o jogo, ele tem esse conceito de dias também, que normalmente não tem RTS, é, mas, é, um, né, já adiciona alguma, uma mecânica nova aí, e, e, mas só que, assim, como eu falei, ele tem três tipos de, três tipos de fases que ocorrem, que também é um diferencial no gênero RTS, normalmente os RTS tem a mesma pegada, de vez em quando tem um tower no defense no RTS, esse aqui, é, você tem esse, é, esse você monta uma base, tem um modo que é tal, meio que tower no defense, que você, basicamente, só tem que criar uma basezinha que vai se proteger de uma horda, é, e um outro que é um, um, uma, uma batalha onde você controla alguns, é, um herói e mais alguns companheiros contra, é, e fazer uma missão em um lugar fechado, tá, que é totalmente diferente, nunca tinha visto em algum jogo RTS, e, mas vamos começar, como eu falei, o começo, o começo do jogo, ele vai, a primeira missão, ela vai ser desse estilo que eu falei, é, que é o, o basicão do RTS, né, que você criar uma cidade em si, é, e a segunda missão já é uma missão que eu falei que é, 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 clausulado, né, que é tipo, um lugar fechado, você vai só com um herói, tá, é, vou colocar aqui o meu, seu dônimo, né, James Paul, lembrando também o jogo, ele está em português, tá, ele está traduzindo totalmente em português, já existe um herói com esse nome, não me importo, aí vou contar a história, tem que entender, né, basicamente é um mundo pós-apocalíptico, seu líder, seu salvador, eu construí o novo império e a cidade que agora te guarda, e agora, o tempo entenderam, né, o mundo pós-apocalíptico, eles começaram a viver em cidadelas, mas agora eles querem, né, começar a explorar e, e dominar regiões, né, o mundo, ele foi destruído, né, por conta de alguns experimentos, ele gerou esses zumbis e tal, aí, três anos depois, é, ele está falando com a gente, tá, e aí, eu te ensino, meu jovem general, sua missão não será uma fácil, quantos atentos foram tão longe? 10? 12? todos os seus apocalípticos são mortos ou foram loucos, você realmente acha que você pode fazer melhor que eles? hmm, ok, eu te daria uma chance, escuta bem, nosso objetivo é construir novas colônias em locais estratégicas, para expandir o império além do grande cráter, eu também quero que vocês exploram os fortes antigos humanos, e retirar qualquer tecnologia de antes da pandemia, nós usaremos isso, para construir mais poderosas colônias, você também pode encontrar 9? 10? 10? 10? 10? 10? 10? 10? Entenderam né? A backstory do jogo é muito simples, tá, esse jogo assim, o mérito desse jogo não é pela questão de, de uma história bem elaborada nem nada, tá, é, é... ele tem um backstory legal, é, bom, que daí pra diante é mais por nossa conta, tá, vai acontecendo algumas coisas, mas é mais para a nossa conta. Aqui no começo você pode escolher entre o herói que você quer, tem dois, o Kaelos e a Kalilp. Como eu nunca joguei com a Kalilp, eu vou jogar com ela, né? Eu vou acabar conhecendo ela quando tiver a missão que envolve o herói, tá? Nas missões normais, RTS, que é as missões que você monta a base, você não usa o herói, só nas missões de missão em si de campanha, tá? Como foi falado no jogo, você tem um esquema de tecnologia, então você tem que buscar a tecnologia ancestral, né? Que é prévia, anterior a esse desastre que ocorreu com a humanidade e para você ficar mais forte e conseguir evoluir perto, tá? Uma coisa, toda vez que você vai numa missão, opção, você tem a opção de escolher a dificuldade. Quanto maior a dificuldade, mais os benefícios que você vai ganhar, tá? Mas assim, esse jogo já é difícil porque a pegada dele é um pouco diferente como eu já falei, tá? Ele tem uma evolução muito grande, você pode ver aqui, tem aquelas tecnologias que você vai poder comprar, tá? Tem bastante coisa, tá? Eu joguei bastante esse jogo e eu acho que eu não cheguei nem aqui mais ou menos direito, tá? Eu acho que eu fiz um bom pedaço do jogo, eu não cheguei nem em um quinto dele e... Outra questão é que você consegue evoluir tanto o seu exército de uma forma geral, isso aqui tá muito relacionado com o seu exército e isso aqui vai mudar, tá? A forma que você joga, você pode escolher uma coisa totalmente diferente numa run e na outra run você escolher outra coisa e isso, como eu falei, vai mudar totalmente a forma que você joga, que você trabalha, tá? Então isso aqui você tem que escolher sabiamente, tá? E você também tem a opção de melhorar o seu personagem, seu herói, isso vai influenciar o seu herói e nas missões que você, né, especificamente usa o herói, tá? É... que são algumas, esse aqui é seu exército e esse aqui é o herói É... Vamos começar, vamos fazer a primeira missão? Eu vou tentar fazer pelo menos duas missões Olha, tem bastante nível de dificuldade, tá? É... isso aqui, como eu falei, vai... vai mudar muito os seus ganhos E outra, você não pode repetir uma missão que você fez, você não vai ter lucros numa missão que você já fez, tá? É... E assim, o jogo já é difícil no... nessa dificuldade, tá? Já é bem difícil na dificuldade, eu vou colocar desafiador que ele me dá o garante 100% Eu espero que eu consiga passar da missão É... vamos lá, nossos guardas encontraram esse pequeno vale nas margens de um rio de águas superficiais Este é, sem dúvida, o lugar mais seguro de estabelecer a primeira colônia para a proteção da Grande Cratera Lugar onde emerge a cidade capital do Novo Império No mapa, você verá o depósito minerais necessário para a construção dos centros de soldados para a defesa da colônia Estude todos os infectados, população da colônia maior de 300, resistir a todas as multidões de infectados, tá? Esse lance de resistir a todas as multidões, ele te garante... É... Se você não resistir, basicamente, você morre, tá? Bem... bem... bem assim Agora, condições de derrota O centro de comando não pode ser destruído ou infectado, tá? É... Vocês vão entender que... É... Pra quem conhece outros RTS Vocês vão ver que a mecânica deste jogo é um pouco diferenciada Por quê? Os zumbis, eles podem infectar... É... Além de poder infectar os próprios soldados, eles podem infectar as residências E se ele infectar uma residência, uma construção Aquela construção, ela vai poder... vai começar a gerar... É... Infectados Então, assim, ele acaba fazendo um efeito de bola de neve Então, se você deixar um zumbi sequer ir na sua cidade e infectar uma das suas construções É... Você conseguir reparar esse estrago é muito difícil, tá? O jogo, ele tem uma pegada que você tem que fazer as coisas bastante rápido E saber o que precisa nas suas ações É... Eu cheguei a perder em algumas missões desse jogo, assim, muito fácil Normalmente, é... É difícil eu perder num... Um RTS, né? E... Porque eu já... Já joguei muito RTS na vida Mas, esse em específico, ele... Ele é um negócio, assim, diferenciado, tá? Bom, aqui ele tá ensinando um pouco das mecânicas do jogo Lá o jogo, ele é uma estratégia de tempo real, né? Um RTS Né? Você pode sempre pausar o jogo pra planejar o seu próximo movimento Aí você fala, pô, nossa, que roubado, que real-time strategy, né? Não tem nada de real-time É, mas vocês vão entender depois que o bagulho é um pouquinho mais embaixo, tá? É... Enquanto pausado você pode construir a estrutura e dar comando para as suas unidades Tá? Então eu posso pausar aqui pra não dar ruim Apertando... Apertando o botão do meio, você consegue, tipo, alternar esse modo Onde você consegue ver onde você vai poder construir e onde você não pode, tá? É basicamente onde tem árvore e onde... Não tem É... Você começa com algumas unidades aqui É basicamente que você consegue formar grupo que nem em outros RTS Apertando CTRL 1, né? Ou SHIFT 1 ou SHIFT 2 e tal, pra fazer os grupos Isso aí já é uma coisa mais específica de RTS É... Um detalhe, tá? Desse jogo Você acaba utilizando muito o lance da patrulha É... Ou seja, você vai mandar... Mandar, tipo, alguém patrulhar Para... Determinadas regiões Para o que? Para prevenir que um... Isso deve ser bom Entendi Sim Great Ok Que, tipo, os zumbis avancem para dentro da nossa... Da nossa cidadela, tá? Isso deve ser bom Entendi Sim Sim Entendi Entendi Ok Mas isso vai te custar mais Eu vou ficar dando volta aqui Se eu soltar, você vai ver que eles vão ficar vindo, né? É... Uma coisa... Na cidade, ele tem um conceito também de população É... Quando vai passando o tempo do jogo Vai chegando um trem aqui Que ele vai despejar pessoas nessa cidade, tá? Então, tipo, é uma colônia mesmo Então, você vai... Você vai precisar ter moradia Para que toda vez que vinha um trem Venha pessoas para morar nessa cidade Tendo pessoas morando na cidade Vai ter... É... Você vai adquirir alguns recursos Que é necessário para você expandir a cidade, tá? Vai conseguir mandar pessoas pescar, tal E outras questões também É... É... Tem as bases militares Tem a muralha também Que você vai poder fazer Você vai ter construções de... Relacionado a... É... Eu tô achando que tá meio rápido O quê? Vai construir uma colônia, tal A primeira coisa, tal Aqui eu já fiz isso O meu que selecionei os caras, né? E já mandei ir Esses outros dois que eu... Sim Ok O que você quer dizer As longas... Escolhi e não estou se mexendo É... Aqui já estão sendo construídas as coisas, né? Com o passar do tempo Baseado na população que você tem Também você vai ganhando recurso, tá? É... Por enquanto eu tô sem ouro Você pode ver aqui É... Ele tem em todo o RTS, tá? De tempos e tempos Quando vier o trem Você vai ganhar esse ouro Que tá marcado aqui Quanto mais pessoas você tiver Mais pessoas vai ganhar, tá? Mais dinheiro você vai ganhar Tá estranho esses caras Eles não estão fazendo a patrulha que eu tô mandando Os colonos tal como os soldados precisam de comida Para conseguir comida Construam as cabanas de pescadores E cabanas de caçadores É... Cada cabana fornece diferentes tipos de comida Dependendo de onde for construído Os caçadores conseguem comida na floresta E pratos Enquanto os pescadores conseguem dos rios e lagos Selecione o centro de comando Clica na categoria recursos A seguir e depois Edifícios Então recursos Vou vir aqui a cabana Esse conceito da cabana também é legal, tá? Você só consegue colocar a cabana em áreas Onde você tem torres de energia Ou tem a sua base Então aqui Eu consigo colocar a cabana nessa região aqui Eu não posso colocar nessa área por exemplo, tá? Eu tenho que colocar torres nessas áreas Para eu conseguir criar essas cabanas Outro detalhe Vocês podem ver aqui no... Onde está meu mouse Em si está escrito ali A doze, né? Quer dizer a quantidade de recurso de comida que eu vou ganhar Toda vez que eu vou ganhar o recurso de comida em si Então tem áreas que dão menos Tem áreas que dão mais Lugares perto de floresta Por exemplo, dão mais para essas cabanas de caçador Então, por exemplo, aqui para mim Seria legal eu colocar essa cabana aqui Eu não posso invadir a área de outra cabana Eu não posso invadir a área de outra cabana Então eu vou colocar outra aqui Mas aqui eu já não tenho Eu já não tenho mais recurso, tá? Então assim Como eu falei Você vai ter que fazer as coisas pouco a pouco Como eu também já Já passou um tempo Eu já consigo construir outra cabana, né? Eu tenho um recurso aqui para construir Lembrando Mais pessoas quer dizer mais recursos, tá? É... Outro detalhe Você tem que ir meio que explorando também o local, tá? Outra questão Já estou falando questões para caramba, né? É... Está chegando aqui o trem Você vai ver que vai sair umas pessoas daqui de dentro Você tem que mandar os seus soldados para explorar o mais rápido possível, tá? Tem algumas áreas interessantes que você tem que encontrar É... No terreno você encontrará áreas como pedra, ferro e ouro Que poderão ser extraídos para garantir recursos à colônia Para extrair minerais, construa uma pedreira próxima à terra rica em recursos As pedreiras têm um raio de extração de duas células Quanto mais minerais estiverem dentro do seu rádio de ação Mais recursos podem ser extraídos Para encontrar a fábrica Selecionar o centro de comando Receber um clique em categoria recursos Então é basicamente o que eu falei, tá? Eu quase fui mordido aqui Tem que tomar cuidado Se eu... É facinho para morrer Perder essas unidades As unidades são extremamente importantes Outra coisa As unidades Elas... Elas evoluem, tá? Elas passam de leve essas unidades aqui Como elas vão passar de leve? Simplesmente você vai matando as pessoas, tá? É... Até por isso que você não tem jeito Você vai ter que ficar pausando, tá? Para... Para ver que você vai tomar as... O que você vai fazer Para onde você vai mandar as pessoas Ainda bem que quando você está vendo Onde você vai construir as coisas, tá? Então... É extremamente importante Por enquanto eu não tenho nada protegendo a cidade Além dos guerreiros Mas posteriormente eu vou ter E já já eu vou começar a usar o dinheiro em si Para construir essas torres Essas torres vão garantir que eu consiga evoluir Expandir um pouco mais minha base, tá? Como eu já conheço o mapa Aqui um pouco, né? Da última vez que eu joguei É... Eu sei mais ou menos Onde eu tenho que explorar E onde eu não preciso explorar, tá? É... Vocês podem ver aqui que essas tropas também Elas são arqueiros, né? Então... Pode ver que eles são meio lentos Depois você vai ter personagens Você pode adquirir personagens que tem um fuzil e tal Tem recursos que você encontra no mapa também Pode ver, eu vou explorar aqui essa área Pode ver que não tem muito monstro E aqui não vai ter nada, tá? Não vai ter muita... Muita coisa para fazer nessa área aqui de baixo Mas vai ter zumbi Então é bom já vir aqui E matar eles É... Você apenas pode construir dentro de faixa energética da colônia Para a lega... É... Ela vai ligar a faixa elétrica Construa torres telas Telas... Telas... Teslas Na... Na zona para onde você quer expandir Além disso É difícil consumir energia Para fornecer mais energia A colônia É difícil que pode produzir energias tais como fábrica Que são difíceis Estão disponíveis na categoria energia no centro de comando Então assim Para a gente conseguir expandir A gente precisa de energia A gente precisa dessas torres Para construir essas torres A gente precisa de... É... Energia Que a gente vai precisar de umas fábricas aqui né Para produzir isso Então aqui ó... Primeiro... Tá vendo aqui ó... Só posso construir até essa área Colocando essa torre aqui Eu vou poder construir coisas mais para cá Então aqui... Aqui tem uma área para eu conseguir extrair recursos Então quero construir uma torre para cá Tá... É... É... Aqui para cá eu também vou precisar Mas... O nosso essencial vai ser expandir um pouquinho mais para a esquerda aqui Tá... É... Eu falei essa área aqui no começo Ela não tem muita coisa A gente só tem que matar os zumbis daqui Para ter certeza que não tem nenhum perdido né Lembrando também que tem uma foggy aqui Tá... Quando eu não estou perto com nenhum personagem meu Eu não consigo ver nessa foggy Então assim... É... Pode estar vindo zumbis para sua base sem você estar vendo tá Então é sempre... Por isso que eu falei que é bom estar patrulhando aqui Com... 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 Com as suas unidades É... Vamos ver... Defesa... Ainda não... É... Eu tenho uma fábrica aqui que eu vou precisar de pedra Esse aqui não... Esse aqui não... Beleza... Então por enquanto é só explorar Ok... Eu estou indo para os lugares que eu sei que é de boa ainda Esses zumbis do nada eles vão começar a andar na direção da sua base tá Esses aqui não são infinitos eles são finitos Então... Tem alguns lugares assim você vai ver que os monstros não vão vindo Mas tem alguns lugares que é aberto que vai ficar vindo zumbi direto E esses lugares você meio que tem que descobrir eles tá É... Tipo aqui por exemplo não vem zumbi Isso eu já sei Mas dessa região vem zumbi Só que eu tô... Eu tô com... Meus arqueiros aqui Você tem que matar essa área Aqui vai ter alguns recursos pra eu pegar Eles vão matar aqui as criaturas sozinho Então não tem que preocupar muito É... Eu tenho mais que preocupar com essa região aqui É... Eu vou colocar mais uma outra torre aqui rapidamente Eu vou colocar a torre um pouquinho mais pra cima Eu já consegui ir liberando um pouco essa área né É... É bem isso mesmo Você vai ver eu expandindo também pra lugares onde não tem... Não tem muita coisa Por exemplo nessa área aqui Por quê? Porque é um lugar safe E é um lugar bom pra eu ter fábrica Pra eu colocar as cabanas Vamos ver que eu vou... Eu vou ficar com uma quantidade bem alta de cabanas tá O que é bom ter... Ou você manter perto da base As... As fábricas de energia As fábricas produzem energia Basicamente as usinas né Agora eu vou começar a produzir elas Vou ter que deixar isso aqui construir Pra conseguir pedra Olha o jogo ele vai passando o dia né Que nem eu falei Tá vendo aqui do lado Uma coisa que eu não tava falando Próxima multidão A próxima multidão chegará a colônia em 20 dias Por isso que eu falei que é um jogo diferente tá Você tá... Preste... A ser atacado Toda vez que eu vi alguém jogando esse jogo Alguém que não sabia muito do conceito do jogo A pessoa não olhava isso Isso aqui é extremamente importante A gente vai chegar no 20º dia Vai vir uma multidão de zumbis Essa multidão é uma multidão mesmo Vai vir muitos zumbis tá Então você vai ter que ter defesa Você vai ter que ter alguém já em... É... Defendendo sua base Parado pra defender sua base tá Você já vai ter que ter alguém Uns... Lupados É... Então assim... A gente tá se preparando pra isso tá Então por isso que eu tô pausando Por isso que eu tô jogando com bastante calma E assim... É a primeira multidão Vai ter várias multidões depois tá É... Vamos lá... Foi construído aqui É... É... A gente vai... Vai poder... Colocar mineradora Preciso de madeira O primeiro eu precisar de ouro Pra conseguir uma serra liria E depois eu vou precisar... É... Pra conseguir madeira Pra depois eu construir essa... Esse recurso tá Então vou ter que só esperar aqui Assim... O que eu vou fazer... Eu vou deixar esse cara aqui estacionado Como eu já fiz uma limpa aqui né... Deixar esse cara estacionado E essa aqui vai vir junto aqui pra limpar essa área mais rápido Aí quando eu for avançando lá mais pra frente eu vou com o grupo todo Bom, o trem chegou de novo e ganhamos a grana que a gente precisava Podem ver... O jogo... Eu posso estar parecendo que eu tô falando um pouco rápido Mas o jogo ele está... Ele vai meio rápido tá Ele por si só ele vai... Vai limpar esse bem rápido A serralheria né... Faz todo o sentido né... Mas ela... Ela tem que estar situada em um lugar que tem energia né... Lembrando que a gente precisa sempre de energia É... E perto de um lugar onde tem madeira Tá... Então vai ter alguns lugares estratégicos Que você vai ter que dominar pra colocar a serralheria Lembrando que você não pode ter uma serralheria Num espaço de outra serralheria Então não faz muito sentido Não vai conseguir conquistar recurso né... As torres... Precisa de madeira aqui... Então deixa eu construir Pode vir um zumbi dessa... Dessa área aqui de fogo tá... Opa... Ela já morrendo... Outra... Temos zumbis que não são lentos tá... É... As suas unidades elas já vão... Já vão se recuperando... Sozinho... Mas aqui não tem nada... Sim... Ok... Vamos fazer isso... Great... Tem duas áreas onde pode vir inimigo Dessa área da esquerda e da área da direita Da direita... É... É uma área que vai constantemente vir inimigos Mas só que tem um jeito de parar de fazer vir inimigos de lá Porque tem umas bases lá né... Depois eu vou mostrar... E da área da esquerda é uma área que vai ficar infinitamente vindo inimigos Que é uma área que é preocupante tá... A longo prazo é extremamente preocupante O jogo é... Como todo RTS você tem... Você consegue colocar uma prioridade para as suas unidades Ah... Elas vão atacar os mais fortes... Que tem mais vida... Ou que estão mais perto... É... Tem alguns zumbis que eles são mais rápidos tá... Esses zumbis aqui são os... Uns zumbis normalzão A gente não tem que se preocupar tanto com eles... É... A nossa serralheiria já tá funcionando aqui a todo vapor Mais um pouquinho... Já vai ter o... O material suficiente para construir a pedreira também Tá... Outra coisa já vou construindo aqui... Já vou construindo as bases né... É... As torrezinhas aqui... Fazer o mais rápido possível... Outra coisa que eu tô esquecendo de construir... Que é o... Copa de treinamento... Já já eu vou construir... Mas eu preciso de pedra... É... Defesa por enquanto não tem nada em específico... Mas tem as torres de energia aqui... Que eu vou precisar também em breve tá... As torres de energia... É... Vocês viram agora que eu fui tentar colocar uma torre de energia... Mesmo eu tenho dinheiro eu não consigo colocar a torre tá... Porque... Porque eu vou precisar de mais energia... Basicamente né... Ó... Aqui... Aqui por enquanto não tem um zumbi rápido... Só zumbi... Basicão... Ninguém dos meus evoluiu... A... A experiência que mostra aqui tá... Se você quer saber se o... Sua unidade tá evoluindo ou não... Oh... Here we go again... Attention... Building completed... You again... Faster than my boat... Tá... As aves aqui foram construídas... Ahm... Talvez eu precise de uma outra serralheria... Mas foda que eu não vou ter uma área aqui boa pra colocar ela... Ah... Achei um lugarzinho ali mais ou menos... Talvez eu vou ter que evoluir pra cá pra colocar um pouco mais hein... Bom... Construí um moinho... Eu vou construir ele perto da... Da... Nossa base aqui né... Pra não... Cair a nossa vida... Lembrando que se você começar a perder... Imagina que essa construção aqui... Ela vai nos ajudar a ter... Mais desses pontos de luz né... De energia né... É... Se é... Por acaso essas... Essas usinas forem... Esses moinhos... Foram destruídos... O que vai acontecer? Você vai perdendo esses pontos... Aí as... 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 As bases que vão estar nessa área... Essas... As... As construções que você vai manter nessa área... Elas vão parar de funcionar... Então assim... Essas usinas são... O lugar mais importante pra gente tá... Tá... Siliconida... Muito bom... Beleza... Já vou juntar aqui com os outros... Bom... Já vai dar pra gente começar a explorar... Tá... Mas... Tem uma coisinha que eu quero fazer... Antes de explorar... Própriamente... Que é fazer uma barreira... Fazer uma... Barreirinha... Aqui... O jogo ele salva de vez em quando... Tá... Tempos e tempo... Mas você também pode mandar salvar sozinho... É... Eu não lembro como faz rodar uma construção... Ah... Mas é verdade... Eu vou precisar de energia até pra construir... Essas... 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 Essas barreiras... Tá... Eu falei... É... O jogo todo é baseado... Né... Você consegue só expandir... Se você tiver... Energia suficiente... Né... Se você tiver... O... O... Se tiver essas torres... Né... Já a gente consegue pegar mais madeireira... Também... Bom... Já tem uns zubizinhos aqui... Ó... Já tem um rápido... Agora... É... Juntando esses quatro... Essas quatro unidades... Eu consigo matar já... Um zubi em uma rajada... Então... Fica bem mais rápido... Né... Tá... Beleza... Já juntamos algumas unidades... Então... Vamos lá... Eu falei... O jogo... Ele... Meio que te obriga... De certa forma... A você sempre ir evoluindo... Então... Assim... Ó... Parei um pouco de construir casa... Já tenho que construir de novo... Já já... Eu vou precisar construir mais uninhos... Lembrando... Se um zumbi infectar... Uma dessas casinhas... Tudo aqui vai... Vai começar a ser infectado... Meio que... É... Uma velocidade absurda... Tá... Então... Você poderia falar... Ah... Puta... Vou colocar tudo em lugares afastados... Tudo longe um do outro... Mas... Você vai ver que... Em determinado momento... Não vai ser tão fácil assim... Tá... É... Tá... Os zumbis não estão vindo dali... E assim... Eu estou focando basicamente na construção das coisas... Mas ainda não foquei em criar... É... Mais soldados... É... Que também é extremamente importante... Mas eu vou precisar de pedra... Tá... Precisa de madeira... A gente tem aqui de madeira... A gente avança... Aí... Beleza... Eu vou conseguir construir a pedreira... Pedreira... Eu posso colocar ela só... Puta... Será que eu construí num lugar errado aqui... A casinha? Ah... Tá... Pedreira... Tá... Aqui... A pedreira... O melhor lugar dela... É aqui... Porque ele dá 4 de recurso, né? Bom... Mas vocês viram... Ela não tem nenhuma outra pedreira aqui perto... Então assim... Eu vou ganhar 4... Toda vez que eu ganhar recurso... Então... O recurso aqui da pedreira... Então é bem lento... Tá... E é um recurso que a gente vai precisar bastante... Mas... Vamos evoluindo... Lembrando assim... Tá... Quanto mais você... É... Aumenta a dificuldade do jogo... Mais a defesa dos inimigos... Mais a quantidade de inimigos que vai vindo... Em cada onda... Tem bastante coisa que vai... Vai aumentando... Tá... Então assim... Eu recomendo vocês jogarem... Pra quem não conhece a ETS... Pode colocar um fácil... Pra quem... Olha aí esses zumbis aqui... Vai achando que tá fácil... Vários rápidos... Vários rápidos... Maravilha... Consegui uma madeira... Consegui uma madeira... Eu tô com bastante madeira... E... Já vou construir mais outro muninho... Ahn... Provavelmente eu não vou construir ali perto... Vou expandir a área aqui pra cá também... Extremamente importante... É... E agora que eu tenho mais espaço também... Colocar a cabana... Vamos sempre... Tentar priorizar... Colocar em lugares... Que vai te dar mais recursos... Né? Tá... Que não dá pra colocar mais... Tem muito perto... Não dá mais pra colocar... Bom... Vamos continuar... Vamos continuar... Não tenho comida suficiente... Por isso que eu já vou colocar na cabana... Ah... Mais ordens... Ok... Take my arrows... Opa... Alguém evoluiu... Ó... Isso aqui evoluiu... Nessa fase... Ela não consegue evoluir mais... Tá... O que você quer agora? Olha a quantidade de coisas sendo feita aqui... Uma coisa... Tá... Vamos pausar aqui... Eu vou olhar o dano dela... Dá pra ver o status de dano dela... O dano dela é 12... A unidade normal é 10... Tá... Isso aqui vai fazer... Faz uma grande diferença... Tem a velocidade de ataque também... Aumenta... Então assim... É legal você evoluir eles... Tá... Aqui você não vai conseguir evoluir mais... Mais elas... Nessa missão... Eita... Ó... Ok... Mas isso vai te costurar... Double... Estão certeza? É mais rápido que o meu... O que você quer dizer... É... Vamos ver... Isso aqui... Para quem joga LOL... Isso aqui é... 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 Estou só o kaitando eles... Ok... Se por acaso eu morresse numa situação dessa aqui... Que nela morreu... Você já imagina a situação, né? Poderiam ir para a cidade... Tá... Aqui ó... Vou deixar o sketo aqui... Eu já vou pensar em construir uma... Construir essa... Esse campo de treinamento... Tá... Para construir uma... Para fazer mais unidades... Vou começar a colocar mais aqui... Para já fazer as barreiras ali para mim também... As barreiras vão ser extremamente importantes... Quando chegar ao dia 20... Tá... É muito bom você tapar isso aqui em barreirado... Tá... Várias barreiras... Várias... É... Se não me engano eles vão... No começo eles vêm daqui... Ou só vêm daqui nessa fase... Tá... Então é bom você colocar barreiras aqui... Mas aqui também... Aqui não é bom você ir sem ter mais inimigo... É bom você só defender aqui... Mas... Isso aqui é o meu conhecimento já do mapa... Tá... Você... Quando você for jogando e passando de mapa... As bases em si... Você vai ter que ir olhando... É... Explorando os mapas... Até... Até... Encontrar onde está as bases inimigas e tal... Né... Agora que você possui o suficiente pedras para reservar da colônia... Você poderá construir o centro de soldados... Nesse edifício... Você poderá criar novas unidades para o seu exército... Para encontrar o centro de soldados... Selecione o centro de comando... E em seguida... Categoria militar... Cada unidade tem um recurso de criação e manutenção... Ouro, comida e outros... Tá vendo? Então você... Tanto para ter pessoas na cidade... Como para ter... Unidade... Você tem um custo, né? Apenas unidades range... Elas estão disponíveis desde o início... À medida que você pesquisar novas unidades... Você encontrará disponível um centro de soldados... Espere até... Possuir um grupo de unidades antes de explorar as regiões mais perigosas do mapa... Tá vendo? É basicamente o que eu falei... Você viu ali que... Simplesmente eu explorando um tequinho... Um dos meus... Os meus... Os personagens já morreram, né? Tá assim... Eu vou deixar... Uma base... Seria bom deixar uma base aqui... Aqui... Bem no meio... Depois eu vou fazer mais algumas outras bases, tá? Mas assim... É bem lento para você construir uma unidade no jogo... Tem tecnologias que aumentam... E depois você vai... Vai escolhendo lá para... Vai colocando um ponto lá para... Para ficar mais rápido, né? Você treinar isso... Aqui... Bom... Aparentemente... Eu acho que eu não tenho... Preciso de madeira para mais nada aqui... Eu tenho que lembrar como que... Roda as construções... Ah! Tá escrito bem ali em cima da construção... Tab... Roda... Gira as construções... Tá assim... Eu vou colocar... Um... Portão... Aqui onde passa o trem... Detalhe que o... É... Esse portão... Ele abre para o trem, tá? Não precisa se preocupar... Vou colocar um portão aqui... E um portão aqui... Colocar uma... Ah! Vou precisar colocar mais torres aqui ainda... Perto... É ruim colocar torres assim... Perto de estrutura... Mas eu vou colocar mais umas barreiras aqui, tá? Se não me engano daqui não vem inimigo... Tenho quase certeza que não vem inimigo dali... Bom... Praticamente está tudo tomado por mim... Tô sem ouro... Bom... Comida... Dentro de comando... Me deu 40... Cabando do caçador... Tá me dando 127... Cabando do pescador... 16... Comida consumida... 104... Disponível... 79... Então assim... Eu tô bem de comida... É... Bom... Mostrei a unidade... Então já vou começar a construir... É... Ela vai precisar bastante de ouro aqui... Eita... Ó... Já tem uns caras atacando... Simplesmente que eu cria uma unidade ali... Eles vêm em uma... Uma... Dessas torres... Ou qualquer coisa que eu crie... Né... Esses zumbis já vão atacando que nem louco... Tá ligado? Então... É bom você sempre manter alguém perto dessas construções... Protegendo... Ahn... Tá... Mais cabana... Cabana do caçador não... Precisa mais dessa... Qual aí vai gerar mais ouro né... Pra gente... Então a gente precisa de mais dessa... Ó... Já dominaram... Uma estrutura... Você viu que ele dominou uma estrutura... Já apareceu um zumbi aqui... Isso aí acontece quando você domina uma estrutura... Eu vou ter que gastar... Recursos... Pra consertar... Então... Assim... Eu já vou... Posso mandar consertar tudo aqui... Tem um botão de consertar tudo... Tá... Aí você vai gastar recursos pra caramba... Pra consertar todas as coisas que estão quebradas... Mas assim... Quando... Consertar... Ahn... Eu vou conseguir construir mais umas torres ali na frente... Aqui é bom você construir uma... Uma base meio que avançada... Como eu falei... Vai vir um... 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 Um zumbi daqui né... Um... Felizmente tem uns caras aqui né... O que é que se passou... Meu bato está listo... Estava no oitavo dia... Mas a gente já está bem... Outra coisa Posso tentar construir uma base Em breve Vou precisar de pedra Agora é mais tranquilo Eu vou conseguir pedra um pouco mais Por enquanto não dá para evoluir Essas estruturas Mas depois vai poder evoluir Esse jogo sempre está tenso Você tem que estar olhando Porque Toda do seu pode acabar sendo infectado Olha isso aqui Já estou meio ferrado Já foi embora Isso aqui está fazendo eu perder recursos Basicamente isso Ela já enche a vida sozinha Com o passar do tempo Mas É bom tomar cuidado Vou fazer mais unidades E depois começo a explorar Um pouquinho mais de ouro Vamos ter que ir a mais de ouro Eu preciso Pelo que eu lembro Mais ou menos Umas 20 unidades Para eu estar legal Mas isso aí em qualquer fase Umas 10 você já consegue explorar bastante Mas umas 20 você já fica safe Até contra uma multidão muito grande Bom já Não tenho comida Encontrar lugar para colocar Agora nem vi se era comida Tem que ficar encontrando esses spots Onde dá para você colocar Para ter mais comida Aqui É isso Acho que não tem mais onde eu colocar Aqui não Aqui eu vou colocar Uma barreirinha Mais um portão aqui Você vai poder evoluir As barreiras Vai ter bastante Conteúdo nesse sentido Enquanto não tem muita coisa Para você Fazer assim Maravilha Maravilha Dá-lhe Construir casa Que a gente precisa de dinheiro Aí a casinha vai trazer pessoas Vai consequentemente trazer dinheiro Tem recurso suficiente para construir Mais ouro Já começou a vir umas hordazinhas Estão vendo Essas hordas elas podem ter aqui também Então tem que ficar ligado As pequenas hordas Mais um portão ali Eu poderia ser super protetor e colocar mais uma barreira aqui Eu acho difícil perder essa missão Porque eu já conheço o game Mas O ideal Por exemplo Se você estivesse jogando Um nível de dificuldade alto Seria bom você colocar Umas barreiras intermediárias Aqui também Tá Para que eu já estou Sendo extremamente Super Bateloso Quanto eu vou fazer Quanto eu vou deixar aqui Só para ter uma visão Agora é a parte boa Quando a gente já está com bastante unidades Como eu falei No começo a gente só tem essa unidade A gente está num mundo futurista Olha aí Já apareceu um aqui Colocamos aqui Depois vai ter torre no jogo Para você colocar as unidades Vai ter os caras com metralhadora Com qualquer arma futurista Que você puder imaginar Aqui não tem base inimiga Até onde eu lembro Nessa região aqui Tipo quando você manda As unidades atacar Uma unidade específica Você vai ver que elas vão Todas vão atacar uma Então assim O ideal é você deixar elas atacando Aleatório Porque aí elas se dividem Um tiro Vai ter mais chance De matar vários Em um conjunto de rajada E assim Você tem que ir explorando O mais rápido possível E tentando matar Todos os zumbis Que puder Faz uma questão De também evoluir Sua tropa Aqui já não tem mais nada Mas o que vai acontecer Nessa região Aqui é o lugar que eu falei Que é o lugar perigoso Vai ter inimigo Que vai vir aqui A rodo Então Construidores aqui O mais rápido possível Para fazer muralha aqui Enquanto eu ainda estou colocando soldados No jogo No jogo Suas bases Eu acho que já está bem servido Pelo menos nesse mapa Dá para a gente colocar Uma serradaria Ah, eu preciso de mais mão de obra Para você manter Essas estruturas Você precisa de mais mão de obra Então você precisa de mais pessoas Então assim O que você vai ver Ocorrendo Quanto mais você quer Fortalecer seu exército Ter mais pessoas Você vai precisar de mais Mais cabanas E assim Você vai gastar Essas cabanas em si Tanto para construir Para criar essas unidades rangers Tanto para Para expandir A sua base Colocar mais cabanas E tudo mais Por exemplo Aqui não tem mais nenhuma área Para colocar cabana Então já vou ter que colocar Num lugar meio duvidoso Que nem aqui Um lugar assim Putz Aqui já meio perto Dos caras Assim A gente vai precisar Colocar Essa cabana de caça Aqui Não tem muito o que fazer Então assim Então assim Para esse arquivo funcionar Não vou só poder ter unidade aqui Vou ter que colocar Aqui eu não vou colocar Nem Os portões Vou colocar portão Não adianta Não adianta Vamos colocar o portão Aqui A pior barreira Que você vai ver Na sua vida Mas isso aqui Isso aqui vai me garantir Que eu consiga atacar Quem venha Sim Conte-me Mas seja rápida O que? Você de novo? Oh Aqui nós vamos de novo Sim Você certeza? Obrigado Espero que você não esteja perdendo o meu tempo O que? Você vai esperar para isso, certo? O que? Você chama isso um plano? Já vou fazer um grupo Para ir para a próxima área Aqui eu vou deixar Alguns Você sempre vai ficar vindo uns carinhas aqui Atacando, tá? Aqui da direita Eu não lembro se vem mais Inimidos Mas eu acho que não Mas de qualquer forma Seria bom criar mais uma Barreirinha aqui Vocês vão ver quando vier a horda, tá? A horda vai vir no dia Dia 20 ali Como eu falei antes Aqui na Aqui não dá certo Vou deixar assim mesmo Vou deixar assim mesmo Acho que já está bom Eu só vou criar mais algumas unidades Ainda tem margem para a gente expandir aqui Precisa de mais energia Precisa de mais mão de obra Já deu um probleminha Não tem recurso Não tem energia suficiente Não tem mão de obra para construir As áreas de energia Então assim Vou colocar uma torre aqui Vai faltar mão de obra Quando construir a torre É um xadrezinho que você tem que fazer Por conta disso, tá? Você vai sempre precisar de mais mão de obra Para conseguir Expandir E vai precisar colocar mais pessoas Para colocar pessoas você precisa de mais energia Você vai precisar de mão de obra Então assim Você tem que fazer uma coisa E cada vez Senão você não consegue expandir, tá? Parece bem confuso Mas não é tão confuso não Rapidamente você Começa a manjar Bom Dá para a gente já começar a explorar Já criamos uma barreirinha aqui Eu estava pensando que era mais outras Mais uma aqui Só que o problema é que a gente não tem uma Como é de meio de lado Eu tinha que criar uma barreira para cá Mas vai me ferrar por conta da estrutura que eu criei Então vai ficar meio torto aqui Mas Vai ir por gasto Bom Vou tentar tirar mais mãos Porque eu vou precisar de mais mão de obra Eu já joguei esse jogo na dificuldade mais alta Se eu não me engano, tá? Mas eu não lembro se tinha Era a mesma dificuldade que tem hoje em dia Não sei se colocaram mais Mas eu joguei numa dificuldade mais alta que tinha na época Ou era, sei lá, difícil Sei lá E assim Eu lembro que eu tinha que criar muito dessas Dessas cabaninhas aqui Para conseguir o dinheiro na velocidade que eu precisava Aqui eu já estou com déficit de comida Muito péssimo, galera Já estou num ponto aqui que eu estou espremendo Colocar de caça Mas vamos lá Do jeito que a gente está aqui Já está muito bem, tá? Umas unidades sendo criadas ali Vou precisar de mais mão de obra Vou precisar de mais energia Bom, já estamos com um grupo aqui Top, né? Quantos que temos aqui? Tem um lugar que aparece a quantidade Tem um grupo 2 Tem um grupo 1 Um 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 Peraí Apertando, botei errado Beleza, agora sim Aqui Tá no grupo 2 Vamos lá Como eu estou jogando uma dificuldade, eu acho que é difícil, que eu vou ganhar, tipo, 100%. Rapidinho eles chegam perto de mim, isso aqui é extremamente perigoso. Assim os seus rangers morrem, tá? Entendeu? Você é um dos seus rangers. Não tem ninguém aqui protegendo, deixa eu... deixar um ali pelo menos. Sim, me diga, mas diga rápido. Você está seguro? Aqui não tem base, tá? Tipo, eu não estou vendo nenhuma base aqui. Vai ter uma base aqui perto. Opa! Eu não estava vendo que já estava perto do... da época. Excelente. Eu vou matar esse grupo aqui e já vou sair. Ok. Agora eu vou voltar ali que tem um item que eu deixei para trás. Qual é a ideia? Não, eu estou brincando. Sim. Eu vou deixar alguns, certo? Ok. O que você quer agora? Não há outras unidades para me preocupar? O que? Eu vou deixar alguns, certo? Eu não consigo construir mais... Mais cabanas na região que eu tenho. O que vai acontecer? Eu vou ser obrigado a expandir para cá, tá? Aí já começa a vir um problema também. Mas vamos lá. Acho que a gente já está com uma tropa boa. Às vezes você vai ter que matar tropas para... Para conseguir fazer essas coisas, tá? Para conseguir evoluir. Para conseguir fazer cabanas. Então, às vezes dá uma dessas, né? Essa primeira ordem eu acho que vai facinho, tá? Olha aí. Vem daqui também. Vem daqui também. Só assim, aqui está tranquilo, aqui não está. Está vendo? Isso aqui que eu não lembrava. Aqui pode me ferrar muito. Olha aí. Vamos lá. Vem daqui. Vem daqui. Eu gostei de pegar meus canais. Vem daqui. Vem daqui. É... Você viu isso? Isso era bem belíssimo. Que mais rápido que os meus voos. E aí E aí E aí e como sacrificar alguns aqui né não vai ter como é melhor do que eles ir para na direção da minha base e mandar consertar tudo tá vendo isso aqui é um negócio que eu não lembrava se eles viram dos dois lados mas tá vendo como rapidamente na minha base foi para o saco minha base tava boa eu ainda coloquei umas unidades ali E aí E aí e também vocês viram que tipo escurecer a base inteira quer dizer o que que minhas torres de luz parar de funcionar momentaneamente E aí 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 assim por enquanto não tá falando de mais nenhuma unidade que tá vindo na verdade acabou olha só é um detalhe que eu lembrava tá eu não sei se isso muda com a dificuldade mas eu lembrava aqui e que era um pouquinho mais longa aqui e que tinha umas bases aqui do lado e eu lembrava que eu consegui expandir minha 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 eu cheguei a expandir minha base até ali o pico ali tá então assim essa situação eu consegui resistir mas se você colocasse uma dificuldade maior a resistência dos monstros é maior ia vir mais e a base ia puxar muito rápido servindo uma quantidade que eu tive que sacrificar tá é se eles 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 chegassem ali perto da minha cidade e infectar se uma das cabaninhas já era porque a começar um infectar outra ia ia soltar um outro zumbi e um zumbi só já infectar uma outra cabana tá então assim e se infectar o a o centro principal já era e destruir todos os infectados população da colônia 300 resistir a todas as multidões infectados foi isso eu consegui atingir todos os objetivos tá eu acho que eu tô confundindo essa missão com uma outra tem uma outra missão lá que eu preciso expandir um pouco mais minha base essa aqui eu acho que é mais curtinha mesmo mas assim destruir todos os infectados foi uma coisa que eu vi foi esse último monstro que eu matei aqui esse último zumbi foi o último da base tá e o multiplicador de pontos que você ganha é esse ponto você usa para conseguir recursos se eu não me engano é eles que converte em tecnologia se eu não me engano tá conseguimos fazer a primeira cidadela né a gente consegue jogar de novo eu só não lembro se você consegue ganhar recursos tá se você jogar de novo é eu acho que só se você jogar uma dificuldade maior mas assim liberou o mapa agora a gente tem vários tipos de missões eu vou ter que vou ver aqui qual que é a missão em si que você joga com herói mas uma das aqui já é um herói tá e aqui a gente já consegue dar uma evoluída na nas questões da nossa cidade tá é uma unidade versátil e disciplinada que pode ajudar qualquer qualquer em qualquer tarefa preste uma armadura pesada e possui um poderoso metralhador isso aqui precisa de ouro e ferro é uma unidade nova acaba lá no pescador produção de combina mais 20 por cento aqui é ótimo tipo com menos cabanas eu vou produzir ainda uma quantidade alta fuzil de assalto ele é bom mas não sei é esse pontuação aqui unidade extra no início da missão ou seja eu já entro na missão com ranger a mais isso aqui é interessante defesa de grande altura unidades dentro da torre são protegidas contra ataques do seu alcance visão de ataques são estendidos agora se eu habilitar esse cara eu consigo ter torres logística centro de comando mas tem um armazenamento maior então uma produção de ouro maior aí eu tenho tecnologia vapor ali que melhora também algumas construções então assim tem bastante bastante coisa que você consegue evoluir a na verdade ali você precisa tecnologia vapor aliás para ter certas coisas tecnologia vapor é o primeiro né então assim você consegue ter certas escolhas você pode continuar só com ranger não usar fuzil de assalto por exemplo e evoluir de outra forma ou você pode gastar recursos em tudo e distribuir de uma forma uniforme tá então é mais da forma que você achar melhor de jogar é ouro ter mais ouro no começo é interessante essas torres aqui ajudam demais porque quem está nessa torre tem um alcance de um range maior e esse lance das cabanas aqui também deixa as coisas muito mais fáceis eu vou colocar as torres porque a torre pelo menos para mim é algo extremamente essencial vamos voltar aqui para a missão para ver se eu consigo encontrar aqui mostra também a porcentagem da campanha tá tanto que a gente completou eu fiz uma missão deu dois por cento então se tem jogo tá tem muito jogo a missão disponível essa missão aqui você precisa ter uma população de colônia de 600 essa aqui é basicamente ter uma população grande tá é tem uma terra fértil aqui que produz mais comida interessante e tempo de completar a missão 60 dias eu tenho que ter 600 pessoas na minha colônia em 60 dias tá esse que é o lance do jogo dessa dessa missão aqui de comando não pode ser destruído tá isso aqui é meu normal essa aqui ó população da colônia 100 400 destruir todas as aldeias da desgraça essa aqui que eu tava lembrando que tava na minha memória que ela tem mais é e tem mais lugar para você explorar tá ela tem uns lugares lá que produzem inimigos e isso é extremamente difícil você derrotar e essa aqui é a missão que eu falei que é uma missão de herói a gente vai agora né nós vamos agora é obter objeto da missão artefato da missão o herói tem que escapar vivo da fortaleza opcional obter itens valiosos para o império 120 pontos opcional obter tecnologia antiga 200 pontos tá você tem que entrar numa base e sair vivo tá não é só entrar e destruir alguma coisa lá você tem que entrar e sair e tem várias coisas opcionais que são extremamente necessárias tá é muito bom você pegar esses pontos de pesquisa que ele vai vai ajudar pra caramba esse ponto de pesquisa é o que a gente usa aqui tá para melhorar nossa tecnologia esses pontos de império ou eu confundi um deles agora eu não tô lembrando mas eu acho que um deles tá relacionado com o seu personagem outro tá relacionado com as coisas que você melhora aqui deixa eu ver ah isso é ponto de pesquisa que a gente usa aqui tá pontos de império agora eu não tô lembrando a gente tem trezentos e sessenta tá mas também não é um problema para agora né eu vou fazer um save pick up maravilha vamos retornar para o jogo vamos fazer essa missão vamos ser estilo diferente são jogo que é estilo de jogo que eu não normalmente eu não trago ele muito para o canal como uma série mas talvez em algum momento eu faço uma série dele em live por que? porque as pessoas não gostam muito de RTS ou muitas vezes não conhecem e é como é mais demorado normalmente não tem grandes ações e assim normalmente quem joga e faz sucesso com esse tipo de jogo é alguém que já tem um público alto não é meu caso no meu canal ainda é um mute as missões tácticas tem lugar de antigas fortalezas abandonadas que foram construídas há vários séculos nessas missões você utiliza seu herói para explorar a fortaleza e adquirir tecnologia e objetos valiosos dessa era o herói terá que cumprir a missão e escapar vindo da fortaleza a missão falhará seu herói morrer você não pode abandonar a fortaleza sem antes completar a missão tá então você joga com o herói mas o esquema é RTS só que com menos unidades você pode acabar encontrando unidades que vão te ajudar e tal né mas assim cada herói ele tem uma coisa específica tá essa aqui se não me engano ela ataca mais vezes mas ela o dano é menor o outro ele ataca menos vezes mas o dano é maior tá e tem o lance que ele tem mais vida essa aqui tem menos vida o herói qualquer unidade pode abrir portas uma vez aberta essas várias portas não podem ser de novo fechadas tem cuidado para abrir porta depois você aleitará qualquer potenciais inimigos na sala no corredor existente acessar os escritórios atenção foi declarado um alerta maravilha deixa o meu personagem paradinho que ele vai atacando tá vendo ela ataca mais rápido excelente ideia senhor mas por lá você encontrará objetos interessantes tais como os documentos manuais antigos e objetos valiosos que ao ser recolhido ele oferecerá um ponto de tecnologia de império mova o cursor do mouse sobre os diferentes objetos que você encontrar os objetos se iluminar e o cursor se alternar dá o significado que o objeto é valioso e pode ser recolhido para recolher um objeto clique sobre ele com o botão direito o número total de pontos de tecnologia e império disponível na fortaleza é apresentado no canto inferior direito da interface do utilizador embora você possa deixar a fortaleza sem ter descoberto todos os objetos é sempre aconselhável conseguir todos os pontos possíveis tanto de império quanto de tecnologia porque esses o ajudarão em futuras missões tá vendo é basicamente o que eu falei o jogo ele te explica tá mas assim pra gente descobrir as coisas que tem aqui que a gente pode coletar a gente tem que ficar passando o mouse em cima das estruturas tá tá vendo aqui tem um item aqui e aqui mostra o tanto que tem ao todo de cada coisa então assim é bom você sair da missão somente depois que você explorar tudo e encontrar todas as coisas fortalezas tá tenham isso em mente aqui é meio treta tem que matar eles rápido tem esses saquinhos nessas missões que impedem os inimigos de avançar tá tem essas barreiras também então assim é bom você matar eles quando eles estão nessa barreira durante a missão você encontrar muitos objetos e estruturas nas fortalezas tais como barreiras e barreiras explosivas que podem ser usadas para ganhar vantagem tática e proibir na missão explorar interagem com todos os elementos do cenário experimentem diferentes táticas tá assim tem algumas missões ainda mais nas primeiras missões que você tem poucos recursos o seu personagem é muito fraco seu herói né ele ainda é muito fraco e então assim você tem que usar o cenário basicamente para você jogar mais ou menos que nem eu fiz aqui né por conta dos sacos e tal tem um lugar aqui que dá para continuar mas vou explorar outra área primeiro é mas assim tem áreas que você vai só conseguir passar se você usar os barris explosivos ou usar outras coisas do tipo tá do mesmo jeito que as missões normais vai ter inimigos que são rápidos e inimigos que são lentos tem o mouse aqui não tem mais nada as vezes vai ter umas estruturas secretas também tem passar o mouse passar o mouse não tem nada aqui não tem nada vai destruir ele então só tem para cá para eu ir já encontrei aliados tá pode tomar um SUS e achar que é inimigo mas não é um aliado durante a missão é possível que você encontre unidades aliadas que se juntarão ao herói quando este delas se aproximar assim que os aliados se juntarem aos heróis eles poderão ser controlados como habitualmente só o herói pode recolher os objetos valiosos e interagir com outros objetos aí como os estojos médicos, estuptores, minas, armas automáticas já vão te ajudar já vão te ajudar então assim é essencial que você não deixa não deixe eles morrer tá não deixe esses caras morrer afirmativo 2 armas? double the fun ai caramba ai caramba ai caramba ai caramba e acabei matando meu personagem já volto o jogo ele conta quantas vezes você morreu tá uma missão quantas vezes você perdeu a missão eu não lembro que você perde efetivamente por morrer mas tem alguma coisa que você perde tá eu vou passar um pouquinho até chegar aquele ponto onde a gente pega os caras tá vamos tentar de novo aqui né vocês viram eu acabei assim como eu tenho esses barris por exemplo você consegue carregar eles para outros lugares e usar eles estrategicamente o lance que eu fiz errado que eu tenho pra conseguir atacar aquele barril eu tenho que apertar shift tá ai eu consigo na verdade o A aliás né que nem alguns RTS então se eu não apertei A ele meio que não dá né eu pegue meu limpo para o Empire é os inimigos aqui na missão os inimigos não os aliados aqui na missão eles não enchem a vida sozinho e tal então por isso você precisa desses itens de vida eu poderia ter usado o barril ou decidido não usar e usar em outro lugar tá então assim o jogo ele tem uma mecânica meio que ele ele meio que né favorece ele te ajuda a você perder tá aqui aqui tem barreira tem que aproveitar a barreira se você não usar essa barreira aqui é basicamente que você só se quer tá daqui vai ficar vindo um monstro direto então se eu ficar aqui direto vai ficar vindo um monstro direto então é é meu preocupante é meu preocupante perfeito é uma camada no parque afirmativo é bom que se você deixar o personagem aqui ele vai destruindo né então assim matei todos os principais que tinha aqui as pessoas infectadas podem chegar ao exterior da fortaleza interior da fortaleza através de muralhas colapsadas e buracos no solo e deter ao detectar atividades humanas mais infectados continuarão a aparecer através desse sítio não tem que matá-los todos pois eles continuarão a aparecer fuja deles tão rapidamente quanto consiga e continuam a explorar a fortaleza mantenha-se afastado deles no modo de evitar atrair mais pessoas infectadas então assim quando eu saio da sala eles começam eles não aparecem mais tá mas enquanto eu estiver na sala que eu estiver e tal eles vão começar a aparecer bom aparentemente eu coletei tudo mas ainda tá faltando alguma coisa ah tem mais uma sala aqui sim sim e assim do mesmo modo lá do jogo tradicional né nas outras missões vai aparecer zubis mais fortes tá tem esses zubis corredores e os rubis lentos que nem na missão normal e além deles tem tem alguns zubis gordões tem uns outros que são extremamente rápidos opa começou a ficar feio a coisa eu amo tudo bem afirmativo sim não é ruim dela tipo o outro herói se eu não me engano cada tiro dele ele já mata um zumbi normal tá mas o tiro dele é muito lento só que ela mata até que rápido mas demora um pouquinho bom esse aqui era o item que eu precisava para completar se eu pegar esse item eu já posso sair só que tem coisas aqui para coletar mais né essa missãozinha aqui ela é pequena por quê porque ela é uma missão meio de tutorial tá parecida com aquela primeira que a gente fez antes eu estou com ela sim ótimo agora falta coisa aqui para coletar ainda isso vai ser fácil ótimo entendi pegamos tudo certo começou a aparecer mais alguns buracos aqui também é assim do jeito que a gente está aqui a gente já pode voltar tem fases que eu lembro tá que são extremamente enormes tá Muito rápido. Vamos sair completando tudo. Ah, é isso mesmo. Por eu ter morrido uma vez, eu perco parte da pontuação que eu ganharia aqui. Esse é o lance do jogo e isso aí também é uma das dificuldades. Quanto mais vezes você perde, menos recursos você ganha na primeira vez que você derrota. Na primeira vez que você passa da fase. Eu não lembro especificamente o que esses pontos me dão. Esse fato de ser 100, de ser 90 ou não. Bom, mas eu consegui mais pontos aqui. Opa, não. Vamos ver o que dá para a gente melhorar. Dá para melhorar mais as torres. Muralha de madeira tem mais vida. Seria bom também. Mas algo legal seria já ter esses cara de fuzil de assalto. A cabana também seria uma boa. Melhorar as cabanas. O munhinho gera mais energia. Para uma das próximas missões do jogo isso aqui seria ideal. Acho que eu vou até ficar nele. Porque assim, isso faz com que eu tenha uma base menor. Que eu precise de menos cabanas. Menos espaço para a minha base ficar forte. É basicamente o que essas duas aqui vão fazer. Eu vou precisar de menos cabanas. E acabando o pescador vai produzir mais recursos. Que ela já vai me ajudar. E o munhinho de energia vai gerar mais energia. Então eu vou precisar de menos munhinhos. Isso aqui já ajuda para caramba. Depois provavelmente eu colocaria o fuzil de assalto. E depois eu colocaria os pontos de outras coisas. Tem o jornal que ele vai falando aqui um pouco da história do jogo. Quando você vai passando das fases. E eu acho que é isso. Ah, tem aqui o ponto que eu ganhei com ela. Eu acho que cada vez que você faz uma missão com um herói. Você ganha um ponto para colocar alguma coisa dele. Aqui no dela é velocidade de ataque. Enfim, vida, armadura e velocidade. Eu acho que eu vou colocar aqui velocidade de ataque, tá? Aí ela já passou para o nível 2. Muito bom. E é isso aí pessoal. Vamos ficando por aqui. Esse foi o review do The of Morta. Eu espero... The of Morta, ó. Cara, eu buguei aqui demais. Eu estou muito tempo com o The of Morta na cabeça, gente. Tá difícil, tá difícil. Agora eu consegui dar uma parada. Um pouco... The of Morta. Eu não consigo nem lembrar do jogo que eu estou jogando. They are Billions. Tá? Eles são bilhões. E é basicamente a quantidade aí de zumbi que tem nesse jogo. Beleza? Eu espero que vocês tenham gostado. Esse jogo ele é muito bom. Para quem gosta de ETS, tá? Como eu falei, é um estilo que não é todo mundo que gosta. É mais gente que gosta de jogos statics. Gosta mais jogos de RPG. Vai para esse estilo de jogo um pouco mais lento, tá? Só que esse jogo aqui ele é um pouco diferenciado. Como eu falei. Ele tem um pouquinho mais de dificuldade, tá? É... Que os jogos aí tem esses convencionais. Mas ele é muito bom. Eu gosto pra caramba desse jogo. E eu espero também que vocês... É... Tão gostado. Se curtiu o vídeo, não esqueça de deixar aquele like. E se curtiu o vídeo, não esqueça do canal. Se inscreva, né? E também compartilha e comenta aí o que vocês acharam do jogo. Até mais. Valeu e abraço.